Olá, amantes da perfumaria! Hoje lhes trago o perfume Bucéfalos Eleven, da Casa Armaf, considerado um perfume âmbar especiado. As notas de saída são groselha preta, bergamota, abacaxi, as notas de coração mirra, jasmin e rosa e as notas de fundo baunilha, âmbar, musgo de carvalho e almisca. Bom, este é um perfume de nicho da Armaf. O que são perfumes de nicho? Perfumes de nicho são criados por empresas exclusivamente na criação de perfumes. São perfumes mais artesanais, mais restritos, se preocupam mais com os ingredientes. Os perfumes designers, como Gubos, Dior, Armani, eles criam perfumes, mas estão na indústria de moda, visando venda, lucro, focado no lado comercial. Este perfume, Bucéfalos Eleven, é similar a um outro perfume de nicho, o Creed Aventus. Só que pra mim, muito mais incensado, as notas são quase idênticas, mas tem diferença. O frasco vem dentro desse, nessa redoma aqui. E ele lembra muito também o clube de Nuit Intense. Já fiz vídeo dele, desse clube de Nuit. Mas pra mim, o Creed Aventus, o atual, com menos incenso, ele é mais versátil e pra mim fixa e projeta bem mais, mais que esse. Pois este, estranhamente, projeta moderadamente uma hora, depois vai sumindo, fixando na minha pele umas seis horas, mas bem rente a pele. Esse pode segurar na tampa, viu? Esse é um perfume, pra quem gosta de versatilidade, pois não vai invadir ou atrapalhar os outros. Eu gosto de atrapalhar, gosto de projeção. Mas é um perfume menos alegre. Como esse tem mirra e musgo, bem evidente, então já vira um perfume mais social, formal, mais elegante. Um perfume que pode variar, quer dizer, pode virar assinatura pra quem veste ternos ou, no mínimo, um esporte chique. Você sente a bergamota, o abacaxi, a rosa, mas tudo bem mais pesado. Nada fresco. E comprei esse perfume, pois vi na resenha de uma pessoa que eu adorava assistir, que é o Mark Lacerda. Do canal Arte da Perfumaria. Onde ele não era um influenciador digital. Então ele falava na lata o que achava do perfume. E dos perfumes, né? E eu achei, na resenha dele, achei muito bonito. O frasco e o aroma, ele disse que lembrava o Aventus. Então, eu consegui comprar esse perfume recentemente. Vou deixar o link do vídeo dele, da resenha, abaixo nos comentários. É isso aí, pessoal.